Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Os sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sei que vou Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá 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 Quando na década de 80 Nós tínhamos Uma MPB ainda Um pouco Ressentida do fato De estar perdendo espaço Nas rádios Pro rock Que estava se aproximando Foi o Herbert Que fez a ponte Com o MPB Trazendo Gil Pra cantar Em Alagados Pra comporem a novidade Ao gravar Team Maya Tudo isso já estava acontecendo Através das ações do Herbert O Herbert ajudou muitas bandas A entrarem nas gravadoras Na época A Legião Urbana foi um exemplo A Plebe foi outro exemplo O Bikini também Ele conversou na época Com o pessoal da Polygram Então ele estava o tempo todo Auxiliando todo mundo Pra que aquilo não fosse Um fenômeno só de uma banda Que não estivesse acontecendo É o que eu falo Pra muitas pessoas Não deve ter sido nada fácil Você ser funkeiro Ou sertanejo Na década de 80 Cada um teve um momento Mais forte E a mesma coisa A Xé na década de 90 Foi muito forte Mas isso não quer dizer Que você de repente Não tem essa cena acontecendo Que as pessoas Não queiram mais fazer rock Tem várias bandas legais Dessa geração E que estão aí Algumas batalhinhas Até já Há muitos anos Então tem uma cena forte Para fazer uma fase Do Bikini Uma canção do Bikini Quando a internet Chegou no Brasil Que coincidência A gente já estava lá Em 95 A internet chegou no Brasil E o Bikini se tornou A primeira banda A ter um e-mail Foi a primeira banda A ter um site A gente foi muito pioneiro Nessa área A gente já sabia Daquele momento Em que ela surgiu Que ela ia mudar a vida Assim De todos nós A gente quando chega No show para tocar A maior parte do público Tem de 34 anos Para baixo Ou seja São pessoas que nasceram Depois que a primeira música Do Bikini Cavadão Começou a tocar E essa renovação Graças a Deus Ela se faz Pela história da música Pelo que a música imprime Por essa geração Ter ouvido de repente De pais De tios De primos mais velhos Então a gente Tem isso E claro O show Que sempre Causa um impacto E imprime na hora Uma reação Para as pessoas Então muitas vezes Você tem uma molecada Que foi assistir De curiosidade E saiu de lá Super empolgada E quis saber mais Sobre a banda E se tornou fã E isso é o que faz Dar essa longevidade O Rio de Janeiro É uma cidade de contrastes Os contrastes Talvez de todas as cidades Onde a gente já passou E já viajou Talvez Seja no Rio de Janeiro Onde eles sejam mais evidentes Acho que do ponto de vista Mesmo natural Você tem as montanhas As florestas Que terminam dentro do mar E do ponto de vista humano Do ponto de vista social Você tem assim Todos os bairros Do Rio de Janeiro Independentemente de Que esfera social Econômica Viva ali O problema A forma para resolver Talvez o problema Do Rio de Janeiro É Todo mundo Participar Dessa resolução Enquanto a gente Ficar esperando Um salvador da pátria Alguém que diga Olha eu vou resolver Todos os problemas E vocês não precisam Fazer nada As coisas não vão andar Eu acho que todo mundo Tem que se conscientizar De que faz parte Tanto do problema Quanto da solução E eu acho que essa é a única maneira Das coisas andarem Quer dizer Enquanto você achar Que a lei vale Para os outros Mas não vale para você Que você sempre Dá um jeitinho De burlar Que você sempre Tem um esquema Para não precisar fazer O que as vezes É desagradável De se fazer Mas que é Pelo bem De todo mundo As coisas não vão funcionar Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Onde quer que eu vá Levo você No olhar Onde quer que eu vá 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 Onde quer que eu vá